Olá pessoal! Gente, hoje eu vou abrir três caixas do Boticário para vocês. Vamos lá! Sacola grande, sacola P, creme acetinado do Lili, aqui são sete cremes acetinado do Lili, e aqui é um refil do Cuid-se-Bens de rosa e algodão, um óleo de ameixa negra, são três óleos de ameixa negra, então nessa caixa são esses produtos, sacolinha média, um óleo hidratante de quinoa e amêndoas, por que você não lê pra mim? Eu não sei! O Nativa Spa Royal Plum, Será que tem um sócio? Acho que aqui é o Egeu On-U, são dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, seis, oito, que é o masculino, e aqui o Egeu On-U, feminino, são dois, quatro, seis, oito, são dez desse daqui. Então nessa caixa são esses produtos. Nossa, tá pesada essa! Esse é só hidratante do Lili pelo peso, mas acertei. Não. É, tem hidratante também. Mais sacolas. Revista Dia do Revendedor. Legal essa revista. E aqui a nova revista com o Elize Blanc. Aqui tem um lápis preto da Capricho. Amostra do Egeu. Uma loção hidratante da Capricho. Mais dois óleos de ameixa negra. Um Malbec Magnetic. Mais três creme acetinado do Lili. E Coffee Seduction. São, deixa eu ver, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. São vinte Coffee Seduction. E é isso daí, gente. Terminou hoje. Somente três cartinhas do Boticário. Então, beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau!